Fala pessoal, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está precisando de uma forma de emagrecer rápido ou até mesmo pesquisando sobre o Detox Caps, tá? E aqui nesse vídeo a gente vai falar pra vocês se realmente o Detox Caps ajuda a emagrecer se realmente você consegue perder até mais de 20 quilos fazendo o tratamento com o Detox Caps, ok? É importante lembrar pra vocês que a gente falou com pessoas comum assim como você que já fizeram o uso e o tratamento com o Detox Caps e conversamos com pessoas que ainda estão em tratamento e aqui nesse vídeo a gente vai falar pra vocês o que foi que essas pessoas nos disseram, belezinha? Pra quem não sabe, Detox Caps é um encapsulado de composição natural e ele vem com essa promessa aí de desintoxicar o corpo e ao mesmo tempo promover o emagrecimento, tá? Mas de fato, emagrece ou não emagrece? Bom galera, conversando com essas pessoas que já fizeram o uso não é nenhuma famosa porque eu vou ser bem honesto pra vocês, tá? Eu não confio muito quando eu vejo algum famoso fazendo propaganda de produtos Por que eu não confio? Porque é muito fácil, é muito comum que eu simplesmente pegar ali e pagar um dinheiro pra aquela famosa pra ela falar bem do produto, tá? Então pra mim famoso falando de algum produto não tem credibilidade eu tenho que ver se tem pessoas comum usando o produto e tendo resultados, tá? Então a gente foi atrás de algumas pessoas e conseguimos pegar o depoimento dessas pessoas e vamos falar aqui pra vocês o que foi que essas pessoas nos disseram Mas ele já começou a dar um primeiro alerta e muito importante Por que? Teve uma moça que a gente conversou, a Carla Porque ela comprou 5 chacês do Detox Caps e não teve resultado A gente achou muito estranho Porque geralmente as pessoas conseguem emagrecer acima de 5kg e muito fácil Então a gente achou estranho porque ela foi a única que não teve resultado E aqui eu vou soltar um primeiro alerta pra você que vai te servir pra você abrir o olho, tá galera? Se você estiver pesquisando de como emagrecer e achou o Detox Caps Muito, mas muito cuidado onde vocês vão comprar O que a Carla fez? Ela pesquisou no Google Detox Caps e acabou achando no Mercado Livre pela metade do preço Ela achando que estava tendo desconto, comprou no Mercado Livre um produto falsificado Então já fica o meu primeiro alerta aqui pra vocês Se vocês querem comprar o Detox Caps, só comprem se vocês tiverem certeza que estão comprando no site oficial, ok? Porque dessa forma vocês vão ter garantia do produto e vai receber o produto na sua casa Porque o próprio dono deixa bem claro lá na página deles, lá do Detox Caps Que eles não vendem o Detox Caps em lugar algum que não seja no site oficial, ok? Então fica essa dica pra vocês Antes que vocês vão lá nas redes sociais e encher a gente pergunta Mas qual que é o site do Detox Caps? Tem um monte de link Podem ficar tranquilos A gente já foi atrás, pegamos o link oficial aí do site do Detox Caps E vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Se vocês não vêm na descrição, vocês podem deixar lá embaixo nos comentários Que vai ter o primeiro comentário fixado com o link do site oficial, ok? Vamos voltar pra falar um pouco mais sobre o produto Vamos lá Metodologia de uso, de como tomar Teve muita gente que tinha essa dúvida Tem gente falando que você toma duas cápsulas ao dia E isso é mentira Você deve tomar quatro cápsulas ao dia pra ter um melhor tratamento Cada chassézinho vem 120 cápsulas, tá? Você vai tomar quatro por dia e cada chassé vai te durar 30 dias, tá? Então é um tratamento pra um mês Cada chassézinho que vocês compram, beleza? E aí você deve tomar aí quatro durante o dia Geralmente o pessoal tá tomando dois no almoço e dois no jantar E tem gente que também toma as quatro pela manhã Com efeito Detox, sem organismo vazio E tem funcionado também muito bem, tá? Então se você quer tomar desde que tome quatro por dia Não tem problema Vê um melhor horário pra você E você pode estar fazendo uso do Detox Caps Uma outra dúvida que falaram pra gente Ah, sobre o efeito Sofona É um daqueles tratamentos que enquanto eu estiver tomando Eu vou emagrecer Mas depois que eu parar Eu vou voltar a engordar o dobro do que eu já pesava Podem ficar tranquilos Como eu disse Detox Caps não é milagre Ele é de composição natural Por isso quando você perde peso Você só vai voltar com aquele peso Se você extrapolar muito na comida Aí é óbvio, tá galera? Todo mundo vai engordar se você não fechar a boca Tá? Então assim Depois que você perdeu ali 10, 15 quilos Podem ficar tranquilos Se você manter ali o seu ritmo alimentar Você vai conseguir manter este peso E aí fica uma dica importante Porque conversando com a Verônica Ela pra vocês terem ideia A Verônica pesava, galera 105 quilos E não é brincadeira Ela pesava 120 quilos E em 5 meses com o tratamento Ela conseguiu perder 28 quilos 28 quilos em 5 meses Lembrando Tomando todos os dias regularmente Porque como eu disse pra você Detox Caps não é milagre Ele é um tratamento natural Você deve fazer uso dele todos os dias Ah, mas será que é verdade? Galera, eu vou falar o seguinte O link aqui tá aqui na descrição Entra lá E vocês vão ver o tanto de depoimento com fotos Tá? Não é só depoimento da pessoa falando É depoimento com fotos De antes e depois Pessoas que pesavam ali 70 quilos e baixaram pra 60 Pessoas que pesavam 120 quilos E conseguiu baixar pra 78 Tem muito depoimento assim O maior, galera Foi uma mulher que fez um tratamento de 8 meses Ela perdeu 54 quilos em 8 meses E ela deixou o depoimento E fotos de antes e depois Inclusive ela tomando o Tocs Caps Tá aqui embaixo na descrição Esses relatos com depoimentos Você pode ver no site oficial Que tá tudo lá exposto pra vocês Ok? Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês Prazo de entrega Tinha muita gente questionando Sobre o prazo de entrega E como que tá chegando em sua casa Porque antigamente Ele chegava em um pote Tá? Um encapsulado Vinha dentro de um pote Agora não vem mais assim Ele tá vindo em chassezinho mesmo Em saquinho Com os comprimidos dentes Beleza? Lá no site tem lá as postas também De como é esse chasse E como ele vai chegar pra vocês Pra vocês não terem dúvida Beleza? Prazo de entrega Tá variando de 7 a 10 dias Beleza? Então se você comprou Passou uma semana e não chegou Calma Espera um pouquinho Porque o prazo é de até 10 dias Ok? Lembrando pra vocês Mais uma vez Muito cuidado Eu vou comprar O site oficial Tá na descrição Desse vídeo E se você não vê Na descrição Vai lá embaixo Que vai ter o primeiro comentário Fixado Com o link Do site oficial Do Letox Caps Beleza? Esse é o vídeo de hoje Eu espero ter ajudado vocês Se ficou com alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que eu vou parar pra entender Todas vocês Forte abraço E até o próximo vídeo Tá?